E isto é outra vez aquilo do Nilton? Pois este é mais um grande momento para a equipa do café da manhã da RFM. A Mariana Aldin vai ter outro menino. Nilton, tu queres mesmo ir por aqui? Calma, eu vim dar os parabéns à Mariana. Eu vi a foto que tu prestaste da ecografia e eu gostava de falar sobre isto. A pergunta é o que é que dá para saber através desta ecografia? A Mariana sabe que é um menino. O marido da Mariana sabe que é um menino. O bebê sabe que nunca vai ter roupa nova e vai passar a vida a vestir as roupas dos irmãos. E há um vendedor de automóveis que sabe que vai vender um monovulmo. Quando olhas para uma ecografia, ficas com aquela sensação que a grávida instalou a TDT na barriga e só passa filmes a preto e branco, não é? É um bocadinho. Parece um casting para um filme do Manoel de Oliveira. Vá? Não mexes o bracinho. Isso quieto. Tu estás lá, bebê. Estás lá. Desparado. Não mexe. Eu tenho uma teoria. Eu acho que não existem ecografias. Estes são bonecos que eles têm e mostram a todos os pais a mesma coisa. É possível. Mas o meu segundo filho, eu comecei a desconfiar disso. É sempre o mesmo filme. É sempre a mesma casseta. A sério. A malta é que está ali imbuída e toda feliz. Nem repara. A sério. Aquilo é um desenho que eles têm. Agora vendem ecografias 3D. Está bem? Exato. É isso. 3D. Há uma cena. Descatado. É espantáculo. Depois há uma que é 4 dimensões. Até consegues pegar no bebê o colo. É. Chama-se parte. Ah, ok. Muito bem. Está certo. Percebes alguma coisa da ecografia olhando para aquilo? Eu? Mais ou menos. Não é? Mais ou menos. Eu gosto dos pais. Estes pais que mostram ecografia. A malta tem que ir dizendo que percebe o que está a ver. Eu quero avisar. Não se percebe nada. Ah, não? Pronto. Está bem? Eu tenho dois filhos. Não se percebe nada. Olha, olha. Aqui é um bracinho. Aqui é um pezinho. Olha, aqui é um dedinho. Olha, ali é um nariz. Não, aqui é um nariz. Não, isso é um puzzle. Um puzzle e dos difíceis. Eu volto a dizer, eu tenho dois filhos, aquilo parece um ET preto e branco. É um ET lambão, deitado, sem fazer nada, é preto e branco. Isso é. Não, que eu estou a brincar. Mas olha, Onilton, tu falas, mas já fizeste o mesmo e sabes que há sempre aquela ansiedade para saber o sexo do bebê, não é? Vê-se ele mesmo. Está bem, está, eu vou dizer uma coisa. Só há duas maneiras de veres o sexo dos filhos. Então, é na ecografia. Sim. Ou esperas que ele faça 18 anos e entra num reality show. Não era bem isso. Vem os pais e vem... Que horror. Vem os todos. Mas antigamente era mais divertido. Só se sabia se era menino ou menina no dia em que ele nascia. Pois é. Por isso é que havia muitos nomes, tipo Maria João, António Maria, João Maria, Carla Pedro, Rui Marta. Porque assim dava para qualquer situação. Exato. Eu acho que mesmo assim, mesmo sabendo que é rapaz, eu sou satíaco, colocava João Maria. E depois ele, quando tiver 18 anos, escolhe. E vou-te dizer uma coisa, Mariana. Tu podias ter evitado toda esta ansiedade. Porque agora há uma forma de escolheres o sexo do bebê e até escolhes a cor dos olhos e tudo. Chama-se adoção. Oh pá, está bom. Não prestas. Nada mesmo. O Nilton vai estar dias 13 e 14 de novembro com o Liseu de Lisboa e do Porto, respectivamente. E a equipa do Café da Manhã vai lá. Café da Manhã. RFM Sim.